Eu falo aqui ao vivo da 16ª Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro, que fica na Barra da Tijuca. E assim, na realidade, a polícia vai se pronunciar agora às 5h30 da tarde sobre o caso, e as informações são completamente desencontradas. Eu apurei aqui com o próprio pessoal da imprensa, que está de plantão aqui. Existem duas versões. A primeira versão seria justamente que o Ronaldo teria sido roubado por um travesti, que acabou levando a carteira dele, não se explica as circunstâncias, e ele teria passado pela manhã aqui para pegar a carteira e prestar depoimento, e o travesti teria sido liberado logo em seguida também, enfim. Não tem muita explicação e uma série de dúvidas que a polícia deve, enfim, esclarecer daqui a pouco às 5h30. Mas existe uma outra versão, que eu apurei agora há pouco com o pessoal da imprensa, aqui na frente da delegacia, que é justamente o seguinte, que o Ronaldo Fenômeno teria ido a um motel, que a gente tem o nome do motel, mas não vamos divulgar, teria ido a um motel com uma mulher, esta mulher teria chamado um travesti, ele sem saber que seria um travesti, só descobriu na hora, se irritou e disse, não pago o programa e não pago o travesti. O travesti se irritou, ficou nervoso, o irritado quebrou todo o motel, e aí foi dado a confusão toda, não teria droga na parada, porque aí rola aquela história, se tivesse droga, alguém estaria detido aqui na delegacia, e não existe ninguém detido na delegacia. Os dois vieram prestar depoimento, esclarecimento à polícia, logo pela manhã, por volta das 8h da manhã, e os dois teriam sido liberados também. Essa é uma segunda versão, porém nenhuma das duas são versões oficiais. A polícia vai só se pronunciar 5 e meira tarde. Paulo, como é que está a situação? Imagina que você deve estar cercado de imprensa, porque imagina, falando de Ronaldo Fenômeno, que deve ter de jornalista, como é que está a situação aí na delegacia? Paulo, eu vou dizer para você que a gente teve essa... nós fomos um dos primeiros a obter informação, antes de todo mundo, mas é aquela coisa, não dá para a gente, levianamente, soltar uma informação sem confirmação. E aqui está todo mundo, só para você ter uma ideia, até citando um veículo que na realidade não tem tanta disponibilidade de equipe, mandou uma equipe para cá, que é a TV Brasil, para você ter uma ideia. Por quê? Porque é um escândalo de proporções internacionais. Então já existem agências, agências internacionais se interessando pelo assunto, porque envolve ninguém mais, ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Agora a gente fica pensando, puxa, o Ronaldo tem uma namorada maravilhosa, como que ele se mete numa situação dessa? E a segunda versão seria mais próxima daquele caso dos meninos que se envolveram com dois travestis, não sabiam que eram travestis e daí na hora descobriram, enfim. Seria uma versão até mais próxima. É, o Romulo Arantes Neto, né? É, isso, só que assim, ninguém confirma absolutamente nada. O travesti também você não sabe o nome. Então, o nome do travesti é Andréa... Deixa eu só confirmar. Andréa... É Andréa Luiz Albertino o nome dele e o nome dela de guerra é Andréa Albertine. Andréa Albertine. E a polícia vai fazer o quê? Vai fazer uma coletiva, cinco e meia? Porque imagina, a pressão de centenas de pessoas aí. Não tem noção do tanto de gente que está ajudando, que está juntando aqui, de imprensa, fotógrafos. As emissoras de TV estão chegando agora. Qual é a delegacia mesmo? É, não, não. Eu estou na porta da delegacia aqui. A décima sexta, né? É, a décima sexta na Barra, que é inclusive onde foi, onde aconteceu aqui, por exemplo, aqui nos assaltos que acontecem aqui na Barra da Tijuca, envolvendo os famosos, acidentes de trânsito, vem tudo para cá. Não, a gente... Tudo acontece aqui na décima sexta, né? Então, a gente não sabe se foi um daqueles casos de comprar gato por lebre, né? Porque, pelo que tudo indica, no caso, ele não saberia que se tratava de um travesti. Você está apurando isso também. Quer dizer, ele teria, provavelmente, achado que era uma mulher e só depois teria descoberto que se tratava de um travesti. Agora, como é que a carteira foi parar no meio? A carteira foi parar na delegacia? O que é que ninguém sabe o que aconteceu, as circunstâncias não estão muito bem definidas, Rosana, porque... Como que essa carteira veio parar aqui na mão? Pois é, na delegacia. E por que o delegado vai só falar às cinco e meia da tarde, Paulo? Eu acho que ele deve estar se cercando, levantando os fatos, porque se realmente existe duas versões, ele tem que ouvir, já ouviu as duas versões, claro, né? Mas o que é estranho, porque se ele estava com uma terceira pessoa, com uma mulher, essa mulher não consta, ninguém sabe de nome dessa terceira pessoa. O travesti já disse para alguns órgãos de imprensa que seria um outro travesti, não uma mulher. Então, quer dizer, são várias versões, é uma confusão muito grande, mas é uma confusão que envolve o Ronaldo. Pois é, a assessora... Então, é uma confusão que vai tomar proporções imensas, porque a imprensa internacional vai estar aqui já já batendo uma porta. Evidentemente, neste momento, a gente falando aqui em Rede Nacional, no Atualíssimo, você imagina que a assessoria de imprensa do Ronaldo, todo mundo, evidentemente, está mobilizado para participar de alguma comunicação. E nessa hora, ninguém pode falar pelo Ronaldo, né? Porque às vezes o seu médio fala alguma coisa, mas agora não, né? Porque é só ele que estava ali, né? Leão, tem uma coisa também, o que a gente... e o que todo mundo quer saber é onde estaria o Ronaldo neste momento. Ele estaria, será, na casa dele ou já teria ido embora do Rio de Janeiro, pegado um voo, saído ou coisa parecida. A questão também é onde está. Porque, para mim, parece que o travesti vai voltar aqui para conversar com a imprensa logo depois que o delegado divulgar a nota. Também, se a gente pode até levar, se for para a gente fazer uma análise dos fatos, será que o travesti não quer aparecer? Pois é, eu estava pensando nisso, a carreira do travesti já está mais ou menos garantida a partir de agora. Agora, do Ronaldo é que a gente fica preocupado, né?